Vocês estão forçando o tempo de espiando o céu Fica de quarto, fica de quarto Com a mão no joelho tu joga pra trás Joga pra trás, joga pra trás Joga pra trás Eu vou ficar de patro, 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 patro Eu vou ficar de patro, 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 patro Mão no joelho, posição de ataque, cabelo no chão, começou o combate Mão no joelho, posição de ataque, cabelo no chão, começou o combate Posição de ataque, não via mais o seu parte Posição de ataque, tá preparada pro combate Joga, bunda, não joga, bunda, não joga, bunda no chão e bate Joga, bunda, não joga, bunda, não joga, bunda no chão e bate Bate, 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 bate Posição de ataque, bate, 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 bate Tá preparada pro combate Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Com a mão no juleiro, tu joga pra trás Joga pra trás Joga pra trás Joga pra trás Eu vou ficar de patro Eu vou ficar de patro Mão no joelho, posição de ataque Gabelo no chão, começou o combate Mão no joelho, posição de ataque Gabelo no chão, começou o combate Posição de ataque, não via mais o seu parte Posição de ataque, tá preparada pro combate Joga pra trás Mão no joelho, posição de ataque Posição de ataque, tá preparada pro combate